Voltamos aí, Teste Heights e B-500, parte 2, tá gravando, tá, então é nóis. Então, o que eu estava falando... O toque é bem confortável, relativamente econômica, a Gertrudes fazia em média 20 por litro, só acredito que essa deve fazer a mesma coisa se estiver bem regulada. As duas são carburadas, então se o carburador está um pouquinho desregulado, ela já começa a beber mais, tem que estar sempre manutenção em guia. Certo, senhores? Teste Heights e B-500, espero que vocês tenham curtido. O toque é show de bola, esse tanque é bonito, o bocal do tanque é bonito também. Eu acho um motão, velho. Vamos dar só uma volta ali, já vamos devolvê-la para o dono, senão ele vai se preocupar. Meu Deus, onde está a minha CB-500 que sumiu? Então vamos dar um salve para o Geninho aí, para o moleque dele, para o irmão do Hornetão, para o Hornetão, rapaziada sempre junto aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, não abusei muito da 500, poderia ter abusado mais. Olha lá, um incêndio, rapaz. Incêndio na madrugada, acho que nós vamos abusar um pouquinho da quinta assim, vai só um pouquinho, vai Geninho. Nossa, que cheiro de queimado, velho, o desse cheiro, mano. O desse cheiro. Ah, quero dar uma acelerandinha na pista para sentir, né, velho. O áudio talvez não vai ficar bom, já vou avisar. Estou sem a parte de baixo da queixeira. Olha, velho. Tem muita marcha, mas eu estou em sexta agora. E o contagiro está maluco. Está maluco, está doidão. Vou baixar um pouco a câmera, vamos ver se melhora um pouco. Não sei, não dá para ver. É foda, eu não estou acostumado com a moto, velho. Se ficar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, me desculpe aí. Tentei, maior esforço, maior qual é para fazer esse vídeo aí para vocês. Espero que vocês curtam. Dash Ride na Quentona. Mais uns 5 minutos, a gente já devolve ela. Vamos ver como que é. Lambretta está da hora. Achei o guidãozinho bem da hora esse curto. Se o da 500 for curto assim, é da hora. É melhor que o da GS, que é mais largo. Para corredor é melhor. Esse retrovisor também é da hora. Agora, se for colocar o hidrovisor, coloca o daste assim, ó. O motorista está freando bem. Está da hora. Vai tizão, porra. Também é o tamanho do caminhão, velho. Eu vou para cá, tio. Segunda. Ae, 100zão. Valeu. Deixa a gente passar. Ainda estamos em lá, segunda marcha. Vamos só dar nas... Não vou falar que vou dar Top Speed, só vou dar uma acelerada aqui, entendeu? Então é nóis, 500. Segunda marcha. Terceira marcha. Vai tizão, você sai, ou caga, ou sai da moça. 180, quinta, tá bom. Chega. Só para sentir a máquina mesmo. Olha só, toma! A moto não é minha, respeito acima de tudo, né? E precisa acertar essa frente, hein, geninho? Segurando assim, não, mas porra, se precisar tirar a mão de alguma situação aí, velocidade meia rápida, perigoso eu achei mais forte. Já vou fazer o retorno aqui, já vou voltar, só uma aceleradinha mesmo, só pra sentir, matar a saudade do motorzinho aqui. Quintas, dois caneco, fazia tempo que eu não pilotava dois caneco, velho, da hora pra caralho, mano, o motor que é show de bola, velho. Estou sem luvas, sim senhor, sim senhora, esqueci, fazer o que? Eles preferiam o que? Que eu estivesse com luvas sem a quinhentas ou testando a quinhentas sem luva mesmo? Então, fazer o que? Estou cuidando, não vou cair não. Olha o radar móvel, não é não, isso aí é bagulho de engenharia, né? Eu acho louco que essa desacelerada dela, o retrocesso, tá ligado? Na manha, não vou abusar das curvas, não vou abusar da moto, velho. E o contagiro tá maluco, tá doidão? E o contagiro tá maluco, tá doidão? Chega! Improordinária! A tiazinha da Dafa ali também é fechar nós, ó. É Dafa isso aí? É. Dafa a Kansas. Então tudo é questão de previsão das coisas. Moto é assim, tu tem que estar olhando lá na frente. Carro geralmente tem a visão mais... Tchau! Tem a visão mais... Sei lá. Não tão distante igual tem que ser a da moto, entendeu? Tem que estar olhando lá em cima, ver o que acontece. Chega da hora o ronco, hein? Da hora mesmo. Valeu, maninho. Tem que ter confiado aí a motoca na mão. Cuidamos bem. Não esgoeleu no tanto. De boa. Caminhãozão bonito, velho. E agora, tio? Não sei se o par aqui é meu, se o par aqui vem de lá. Não, para aí. Olha o tamanho da placa usando, você não vê? É, ronco, que bonito, hein? Então, eu vou agradecer aí mesmo, mano. Valeu. Valeu a confiança. E é isso aí. Espero que você tenha curtido o vídeo. Espero que vocês aí que acompanham a saga curtam o vídeo. Você que curta a 500, curta o vídeo. Você que acompanha o canal, curta o vídeo. Ah, caminhão, você está tirando, né? Que você vai passar desse tamanho na minha frente. Deu para matar um pouquinho da saudade da 500, né? Tem bastante vídeo da Gertrux aí, que era a GS500 que eu tinha. Tem o comparativo feito com a 500 GS vs CB, né? Plotagem da CB é isso, mais confortável, né? Posição de plotagem não tão esportiva. Se tu não procurar esportividade, a CB é a moto certa. Já a GS500 é uma moto um pouco mais esportiva, né? E tem a consequência, tem o preço por isso. Não ser tão confortável quanto a 500. E a 500, a maior vantagem em relação a GS é refrigeração líquida. E a GS é refrigeração a ar. Olha o bodyboard, velho! Bodyboard, mano! Aqui não tem nem praia, tio. Não tem nem rio direito. Vai fazer o que com isso aí, tio? Tomar cuidado ali com o incêndio agora. Queria passar por ali, será que eu consigo? Não, olha eu vou ver a moto, mano, vai. Já tá bom demais. Não tá, não? Vou usar mais um rolezinho aí, pô. Tá bom, vai. Alex, rápido. Vamos cuidar. Tá que tá pegando fogo, hein? Passar mais um pouco aqui, pedaços de cidade, velho. Vou entrar na contramão aqui, mano. Não dá nada. Tem ninguém vindo. Um pouquinho gostoso demais, velho. O ronco dos dois caneco. Eu gosto. Motinho esperto embaixo, ó. Já vai que vai. Chega nos 80 rapidinho. Nave, nave, nave. Parabéns, Janinho. Tá montado, mano. Montado na nave, tio. O Zão, perde muito pra uma 600? Não, velho. Lógico, a 600 ela tem outro comportamento em giro alto, né? Tem muito, vamos dizer assim, tem mais final que a 500. Mas, meu, pra dar na cidade, pra... Tá ligado? Se eu pudesse, eu tenho uma região pra economizar. Mas se eu tivesse grana, tivesse uma milzona da vida, tivesse montado na grana, caralho. Tô saindo em terceira. Tivesse montado na grana, eu teria uma 500. Pro dia a dia, é fácil, velho. Tá ligado? Uma nave e uma quentona, por dia a dia. Olha o maninho no front wheels, ali. Ó, velho, abriram um lugar novo aqui, que da hora. Vamos passar na rua nova aqui, então. Eu nunca passei aqui, mano. Cuida aí, vivo. Deixa eu ouvir o barulho que eu... Ela tá fazendo um barulho, tipo, parece que tá enroscando. Tá fazendo um sei lá. É isso aí, é nóis. Espero que vocês tenham curtido. Clique no gostei, dê o seu joinha, acompanhe, se inscreve. Acciona, arroba, usou a motos no Instagram. E é nóis. Bom fim de semana. Bom fim de semana.